Olá, bom dia meu amor, tudo bem com vocês? Tô morrendo de salvação, vontade de dar aquele abraço bem gostoso em você. Hoje, na nossa EBD, nós vamos ver um pouquinho mais sobre Jesus. Jesus esteve aqui e o que ele fez quando ele esteve aqui. Então, presta atenção que também no finalzinho dessa escola dominical de hoje, eu vou contar uma surpresa, uma atividade diferente que nós vamos fazer no final de semana. Então, fica ligadinho e presta atenção. Antes de começar, vamos lá. Cinco dedos numa mão, cinco dedos na outra mão, juntas, mãozinhas em oração. Fecha o olhinho daí, que eu vou fechar o meu aqui também, tá bom? Então, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Santo Espírito esteja preparando o nosso coração, cuidando do nosso domingo, que o Senhor esteja falando, Deus, ao meu coração e ao coração de todas as crianças que estiverem ouvindo, que o Senhor possa falar através do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa entender e conhecer o Teu amor e receber e abrir o coração para receber o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, antes de começar, vamos matar a saudade da nossa igreja um pouquinho? Lembra daquela musiquinha da igrejinha? Quando a gente chega na igreja às oito horas, a igreja ainda está fechada, porque a nossa IBD começa às nove horas, não é verdade? Então, se eu chegar lá oito horas, a igrejinha vai estar fechada. Então, faz assim com a mãozinha, ó. E fecha o dedinho assim e faz a igrejinha. Aqui são as portinhas da igreja e aqui a torre da igreja. Então, junto comigo, oito horas, uma igrejinha de torre acompanhada. Abre-se a portinha, lá dentro não tem nada. Oito horas, a igreja está fechada. Mas às nove horas, ó, vira a mãozinha assim, ó. Daí fecha com os dedinhos para cá, levanta a torre e fecha a porta. Nove horas, uma igrejinha de torre acompanhada. Abre-se a portinha, eis a jentarada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Foi Cristo quem me salvou, foi Cristo quem me salvou. Quebrou as cadeias e me libertou. Foi Cristo quem me salvou, foi Cristo quem me salvou. Foi Cristo quem me salvou. Quebrou as cadeias e me libertou. Foi Cristo quem me salvou. Ai, que saudade da nossa igreja, não é? E hoje, o tema da nossa EBD é Jesus esteve aqui. A gente vai aprender o que Jesus fez durante algumas passagens que ele teve aqui na Terra. Então, a gente vai aprender com os ensinamentos dele. E nada melhor que a musiquinha de hoje, né? Meu bom pastor, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Deus, que é Jesus, não é? Então, junto comigo, vai! Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei Conduz-me a calmas águas, com ele eu andarei Sempre, sempre, com ele eu andarei Sempre, 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 com ele eu andarei Mais uma vez, deixa eu fechar aqui minha música Vai lá, olha que falta que vocês fazem, tá vendo? Não tô nem sabendo mexer com isso aqui direito Vocês mexem muito melhor que eu, ó Então vai, de novo! Um, dois, três Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei Conduz-me a calmas águas, com ele eu andarei Sempre, 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 com ele eu andarei Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei Conduz-me a calmas águas, com ele eu andarei Sempre, 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 com ele eu andarei Sempre, sempre, com ele eu andarei Seguindo os passos de Cristo, isso mesmo! Muito legal! Agora, mais uma! A gente sempre fala que quem tem Jesus no coração Pode ficar com a cara feia, emburrado, reclamando de tudo A Bíblia fala que um coração alegre é um bom remédio E um coração alegre deixa o rosto mais bonito Então, quem tem Jesus no coração, tem um rosto alegre E daí, eu separei essa música de hoje, ó A alegria está no coração De quem já conhece é Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece é Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece é Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece é Jesus Aleluia, amém Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom pra mim, lembra? Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom pra mim E a história de hoje Que vai falar dos passos de Jesus aqui na Terra Vamos ver? O versículo de hoje é esse aqui, ó Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Filipenses 4, 4 Olha! Viu aquela musiquinha que eu falei pra você? Que alegria está no coração de quem já conhece é Jesus Mais uma vez Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Isso é uma ordem do Senhor pra gente Nós temos que ter a alegria Mas a nossa verdadeira alegria vem do Senhor E ele pede duas vezes, ó Alegrai-vos Outra vez vos digo Alegrai-vos Nós, como cristãos Como portadores do Espírito Santo Nós temos que ter alegria A gente pode ficar triste? Sim, a gente fica triste Só que em meio à tristeza O Espírito Santo do Senhor Enche o nosso coração de alegria Você sabia que Jesus esteve aqui? Você sabia que Jesus quer te dar essa alegria? Essa alegria que ninguém, situação nenhuma, tira do nosso coração? Jesus quer te dar essa alegria E a alegria que vem do Senhor É uma alegria completa Não é aquela alegria de momento Quando eu ganho um brinquedo Eu brinco, brinco, brinco com o brinquedo Depois eu já enjoo E já fico triste de novo Não A alegria que vem do Senhor É uma alegria completa Você sabe por onde Jesus passou nessa terra? Onde será que Jesus ficou caminhando? O que será que ele fez? Todo esse tempo Desde que ele nasceu Então vamos ver isso hoje Jesus esteve aqui A primeira vez que Jesus esteve aqui Sabe o que aconteceu? Vamos ver? Ah, olha que eu preparei isso aqui também, ó Deus quer lhe dar uma alegria completa A alegria completa vem do Senhor E olha a pergunta que eu te fiz Jesus esteve aqui? Será que ele esteve? Aonde que Jesus esteve? Você sabe por onde Jesus passou? Jesus esteve aqui na terra Em muitos lugares diferentes Ele andou a pé Andou de barco Andou de jumentinho Nós vamos juntos Nessa EBD de hoje Descobrir Alguns lugares Por onde Jesus passou Será que vocês se lembram De alguns lugares que Jesus passou? Vocês podem me ajudar Dizendo sim Ou não Vamos lembrar? Junto com a Tia Rô Alguns lugares que Jesus passou? Então vamos lá Vou colocar o ponto de interrogação E de exclamação Aqui no meio do nosso quadro Esse aqui é um flannelógrafo Que eu improvisei aqui Vamos ver se ele vai parar Quietinho aí Vamos junto comigo Relembrar Alguns lugares que Jesus passou Então O primeiro lugar Quem lembra Onde foi que Jesus passou? Olha essa imagem Jesus esteve aqui? Sim ou não? Esteve ou não? Hum Numa estrebaria? Você sabe o que é estrebaria? Estrebaria É onde as pessoas guardam os animais Hum Animal sabe segurar o xixi e o cocô? Não sabe nem vai no banheiro Eles fazem todas as necessidades ali onde eles estão Será que a estrebaria tem um bom cheirinho? Eu acho que não Então Será que Jesus nasceu numa estrebaria? Eu acho que não, hein? Como que um bebê estaria dormindo numa manjedoura? A manjedoura é um lugar onde os animais comiam Mas quando os animais comem Eles babam Sujam tudo Como podem colocar um bebê numa manjedoura? Não é lugar pra um bebê Um bebê deve ficar no bercinho Bem confortável Um bercinho quentinho Cheiroso Sendo cuidado por sua mãe Num belo quartinho confortável, não é mesmo? Mas numa manjedoura Numa estrebaria junto com os animais Ali não é lugar pra beber Então Será que Jesus esteve aqui numa estrebaria? Estrebaria? Mas Sabe de uma coisa? Eu vou relembrar pra você Jesus esteve sim Numa estrebaria O rei dos reis Esteve numa manjedoura O filho de Deus Deus deixou toda a sua glória Por amor A mim E a você Ele se fez homem Nasceu em Belém Numa estrebaria Um lugar onde ficam os animais Ele foi colocado numa manjedoura Que é o lugar onde os animais comem E assim Ele veio ao mundo Isso tudo aconteceu Sabe por que Que ele fez isso? Porque ele te ama E me ama também Por amor Deus O próprio Deus Se fez ser humano E veio Em forma de um bebê O rei dos reis O senhor dos senhores Nasceu numa estrebaria Isso tudo porque Ele te amou Porque Deus Nos ama E daí Ele enviou Jesus Que é ele mesmo Em forma De gente Né? Deus se fez homem Vamos encaixar aqui A gente vai montar um quebra-cabeça Com isso aqui Fica quietinho aí E ficou E depois Jesus esteve numa estrebaria Esteve numa manjedoura E depois Será que Jesus esteve aqui? Jesus é esse menininho aqui, ó Será que ele esteve aqui? Olha lá Será que Jesus esteve aqui? Entre os doutores Entre os doutores Entre os sábios Isso mesmo Será que ele teve aí Uma criança? O que uma criança ia ficar fazendo Entre os sábios e os doutores? Os homens da lei Que só conversam coisas difíceis Uma criança não saberia discutir Não sabia discutir com eles Mas Jesus esteve sim Entre os doutores E entre os sábios da lei Olha isso A Bíblia diz Que aqueles doutores Ficaram admirados Com a sabedoria daquele menino Ele conversou com os sábios homens E além de conversar Ele ensinou muitas coisas a eles Jesus falava das coisas de Deus Do seu pai E tinha toda a autoridade Mesmo sendo uma criança Porque Jesus é Deus Ele fez as coisas Tudo do jeito Que ele planejou Ele fez você Do jeito que você é Deus é santo Ele está preparando um lugar No céu Para os seus filhos Então vamos colocar A outra parte Do quebra-cabeça Aqui Vou colocar direitinho E encaixar ele direitinho Aqui Aê Qual o outro lugar Que Jesus esteve? Olha isso Será que Jesus esteve aqui? Que lugar que é esse? Entre os pecadores Ah não Entre os pecadores não Jesus não pode ter estado Entre os pecadores Afinal de contas Jesus é santo O que ele ia fazer Lá no meio dos pecadores? Pessoas erradas Pessoas más Que não gostam de Deus Ele não pode estar Com os pecadores Ainda mais Comendo com eles Olha isso Comendo Jesus Ele amava Ter amigos Afinal Ele é o único Sem pecados Jesus amava as pessoas Ele não ama o pecado Mas ele ama as pessoas Jesus nunca fez Nada de errado Mas eu E você sim Nós fazemos coisas erradas E isso Tem nome Como que chama? Qual o nome que tem As coisas erradas Que a gente faz? Que nos afastam de Deus Pecado Jesus nunca pecou A Bíblia diz Que todas as coisas Que todos nós Somos pecadores E somente Jesus Nunca pecou Quais são as coisas Que podemos fazer Que são consideradas Erradas Vamos ver se você sabe Que você Criança Faz em casa Que é pecado Vou dar alguns exemplos Para você Desobedecer o papai E a mamãe Responder mal Para o papai E para a mamãe Mentir Xingar Assim como Muitas outras coisas Que desagradam a Deus Isso tem nome Isso é pecado Mas sabe Jesus esteve Entre os pecadores Sim Ele viveu Entre os pecadores Comeu com os pecadores Visitou suas casas Lembra de Zaqueu Que ele foi Na casa do Zaqueu E falou das coisas De Deus para Zaqueu E Zaqueu convidou Para ele Ficar e morar Em seu coração Jesus conversou Com os pecadores E ele sempre Falou Do amor de Deus Eu e você Somos pecadores E mesmo assim Jesus nos ama Todo o sacrifício De ele ter vindo De ter deixado A sua glória E ter vindo Numa manjedoura Numa maneira simples Foi porque Ele nos ama Ele ama você E ama mim E ele te ama Muito Nos ama Muito Então vamos colocar aqui A quarta peça Do nosso Quebra-cabeça Qual o outro lugar Que Jesus esteve Olha isso Que gracinha Onde Jesus esteve Será que Jesus esteve aqui Com as crianças Com as crianças Tia Rô Jesus tinha muita coisa Para fazer E não Tinha tempo Para as crianças Ah Com as crianças Não Por que ele ficaria Com as crianças Afinal de contas Ele é Deus O Todo Poderoso Ele tinha muitas coisas Para fazer Pessoas para conversar Doentes Para curar Ele não ia gastar Tempo com criança Mas sabe de uma coisa Jesus esteve Com as crianças Sim Jesus ama as crianças A Bíblia nos diz Que ele pegou As crianças No colo Gente Já pensou Que privilégio Dessas crianças Receber o colinho De Jesus A Bíblia nos diz Que Jesus pegou Essas crianças No colo E falou Para as pessoas Que se as pessoas Se os adultos Quiserem entrar No reino dos céus Eles deveriam ser Como essas crianças Que amam a Jesus Sabe de uma coisa Jesus ama as crianças Que maravilha saber Que Jesus Ama você Criança Jesus te ama Olha isso E Jesus falou Que nem um adulto Iria entrar no reino do céu Se não fosse como criança Uma maravilha saber disso Não é? Jesus te ama De uma forma Muito especial E isso Dá muita alegria De viver Muitas vezes A gente fica triste Mas sabe Você Que tem Jesus No seu coração Deus Quer te dar Uma alegria Completa Que só Jesus Pode dar Mas só Jesus Pode dar A razão De viver Gozo Paz E amor Só Jesus Pode dar Só Jesus Pode dar Essa alegria Vem Mesmo quando Não parece Ter motivos É só pedir a Deus A alegria Verdadeira Que vem Do Senhor Vem do coração De Jesus Então crianças Jesus 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 Você De uma maneira Muito especial Jesus esteve Com as crianças Olha isso Por onde Jesus Esteve Jesus esteve Sim Numa estrevaria Jesus Esteve Sim Com os sábios E as autoridades Da época De quando ele era criança Olha aqui E além de tudo Além de estar Com os sábios Ele ensinou Os sábios Ficaram admirados Com tanta inteligência E com tanta sabedoria Que ele tinha Com tanto conhecimento Jesus esteve Sim Entre os pecadores Ele sentou A mesa E comeu Com os pecadores Porque ele Ama o pecador Mas não ama O pecado E as pessoas Que passam por Jesus Não ficam Da mesma maneira Assim como Zaqueu Não ficou E Jesus esteve Também Com as crianças As crianças São preciosas No reino de Deus Jesus Ama você Viu Que maravilha Ser uma criança Que pertence ao Senhor Você é especial Para o coração Do Senhor Essa parte da história Parece muito triste Agora que eu vou te contar Olha isso Onde Jesus esteve Esteve Essa parte da história Parece muito triste Olha isso Jesus esteve aqui Será que Jesus esteve aqui Na cruz Ah não Na cruz não Ele não poderia estar Numa cruz Afinal Ele sempre foi bom Curou as pessoas Só falava do amor de Deus Fez todo o bem Que motivos teriam Que motivos teriam Para pegar Numa cruz A cruz é para criminosos Para as pessoas Que roubavam Matavam E faziam mal aos outros Mas sabe De uma coisinha Jesus esteve Jesus esteve na cruz Sim Sim E foi por amor Por amor a você E por amor a mim Por causa do seu E do meu pecado Jesus morreu na cruz Por amor a mim E a você Ele pagou o preço Do nosso pecado Ele sofreu o castigo Por nós Aquela cruz Essa cruz Sabe para quem era? Era para você E era para mim Mas ele Tomou o nosso lugar Ele foi No meu E no seu lugar A Bíblia diz Que sem derramamento De sangue Não há perdão Dos pecados Se não derramar sangue Não tem perdão Dos pecados Isso está escrito Lá em Hebreus 9, 22 E daí Jesus Escolheu derramar O seu precioso Sangue Para eu e você Não precisarmos Fazer isso Jesus derramou O precioso Sangue dele Para nos salvar Para nos levar Para nos livrar Do pecado Para nos livrar Da morte de cruz E tudo isso Ele fez Porque ele me ama E porque ele te ama Jesus morreu lá na cruz Por amor A mim E a você Ele se entregou Na cruz Porque ele nos ama Essa parte da história Como eu já disse É muito triste Certo? Ele morreu Ele se entregou Mais uma coisa boa Aconteceu E essa história Não terminou Com morte Vamos colocar Essa parte Triste da história Aqui Mas uma Parte de coragem De guerra De amor A maior demonstração De amor Jesus Se entregou Na cruz Por nós Mas essa história Não terminou Aqui Está faltando Uma parte Ainda Do nosso Quebra-cabeça Olha isso Jesus esteve Aqui É um túmulo Uma sepultura Jesus esteve Aqui no túmulo Sim Jesus esteve Aqui no túmulo Sim Ele morreu Ele foi sepultado Foi colocado Em um túmulo Novinho Onde nunca Tinha sido colocado Ninguém Então ele foi A primeira pessoa Que foi colocada Aqui E colocaram O corpo de Jesus Aqui Fecharam Com uma pedra Bem grande Aqui Uma pedra Bem grande E pesada E todos Os amigos E todas As pessoas Que seguiram Jesus E o nosso Mestre Morreu Ficaram Muito Tristes Porque eles Amavam Jesus Ele fez Muitas coisas Boas Por elas E as pessoas Que amavam Jesus Não entendiam Por que Que ele morreu Se ele é o rei Se Jesus É Deus Por que Que ele morreu Eles não tinham Entendido ainda O plano Da salvação Que Jesus Havia derramado O sangue Que Jesus Se entregou E Que Jesus Ia Presta atenção O que aconteceu Eles não tinham Entendido Por que Jesus Jesus tinha morrido E que Jesus Tinha feito Muitas coisas boas Por que Será que Isso está acontecendo Daí Tcharam No Terceiro dia Passou um dia Que Jesus Estava no túmulo Dois dias Que Jesus Estava no túmulo No terceiro dia Presta atenção O que aconteceu No terceiro dia Depois da morte De Jesus Uma amiga De Jesus Uma das seguidoras De Jesus Chamada Maria Foi ao túmulo Para levar Alguns perfumes Aqui nesse túmulo Isso era um costume Da época Chegando lá Ela viu A grande pedra Fora do lugar Que o túmulo Estava vazio Ela ficou Admirada Não conseguiu Entender E de repente Apareceu um anjo Olha o anjo Aqui Apareceu um anjo E disse pra ela Ele não está aqui Jesus Não está mais No túmulo Ele Ressuscitou Essa história Que parece triste Não terminou aqui Terminou com vitória Porque onde tem Jesus Tem vitória Ele veio Pra salvar Você E eu Dessa cruz Porque o pecado Só é perdoado Com derramamento De sangue E foi o precioso Sangue de Jesus Que ao terceiro dia Ressuscitou Ele não está mais aqui Jesus está vivo Ele venceu a morte Ele é o nosso salvador Que alegria Que alegria Alegrai-vos Ó Alegrai-vos Sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Que alegria Jesus está vivo Deus 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 Nos deu Alegria completa Ele quer te dar Alegria completa Mas essa alegria Completa Só vem Quando O Deus Que venceu a morte Entrar em seu coração Então Jesus esteve aqui Sim Em um túmulo Esteve aqui Em um túmulo Porque ele Porque ele Ressuscitou E ele Saiu do túmulo Ele não está mais ali E Qual é a outra Parte Olha isso Mas Onde está Jesus Agora Se ele saiu daqui E Para onde ele foi Ficou 40 dias Aqui na terra Junto com seus discípulos E depois Para onde que ele foi Na bíblia fala Que ele subiu aos céus Onde está Jesus Jesus está no céu Com o pai A bíblia diz Que ele Se assentou Nas regiões Celestiais Pois a sua obra Havia Terminado A obra aqui na terra De salvação Não é? Ele cumpriu Sua missão Ele veio ao mundo Se entregou E morreu Por mim E por você Para nos salvar Do castigo E do pecado Um pecado Que era meu E seu E ele derramou O sangue dele No meu lugar E no seu lugar Ele venceu a morte E ele é o único Que pode salvar Nem Ninguém Nenhum outro nome Pode fazer isso Por você Te livrar Do pecado Te livrar Da morte Nenhum outro nome Pode fazer isso Por você Só tem Um nome Que pode fazer isso Por você Que pode te dar Alegria completa Esse nome É Jesus Jesus Cristo Ele sim Ele é o único Que pode salvar Foi Obra de amor Ele deu a vida Por nós Em Colossenses 3 1 diz isso Que foi por obra De amor Ele deu A vida dele Por nós E ele está Lá no céu Preparando um lugar Para a gente Para nos receber Então Essa é uma outra Parte Do nosso Quebra-cabeça Ele está aqui Ao lado do Pai Nas regiões celestiais E para a gente Encerrar Um desafio Para você Hoje Olha isso Vários pontinhos De interrogação Você fica alegre Quando lembra De tudo isso Você fica feliz De saber Que Deus Preparou um plano Para te livrar E para me livrar Do pecado Esse plano Envolvia Jesus O próprio Deus Se transformou Em Jesus Se transformou Em homem Veio à terra Derramou o sangue dele Porque ele te ama Porque ele me ama Ele veio Em forma de um bebê Ficou numa manjedoura Assim Ele falou Com o sábio Sim Ele sentou No meio Dos pecadores Sim Falou das coisas Do céu Sim Para os pecadores Jesus esteve Com as crianças Jesus se entregou Na cruz E derramou O sangue precioso Porque ele te ama Porque ele me ama Para nos livrar Do pecado de cruz Então Jesus fez isso Por nós Pela cruz Me chamou E gentilmente Me atraiu Por esse sangue precioso Só que essa triste história Não acabou aqui Essa triste história Ficou muito feliz Porque ele ressuscitou No terceiro dia O anjo disse Que o túmulo Estava vazio E todo mundo Se alegrou Muito E depois ele subiu Os céus Junto ao Pai Nas regiões celestiais E lá Ele está preparando Um lugar Para nos receber Muito em breve E eu desafio você hoje E quero te fazer Uma pergunta Como fica Seu coração Quando fica Sabendo de tudo isso Seu coração Fica alegre Quando você sabe De tudo isso Deus Quer que você tenha A alegria Em seu coração A alegria Da ressurreição De Jesus E a vida Que ele nos dá Quando você Estiver triste Lembre-se Que Jesus É a nossa alegria Tem uma música Que fala assim Satisfação É ter a Cristo Não a melhor Prazer já visto Sou de Jesus Agora eu sinto Satisfação Sem fim Sem paz Sem gozo Na aflição Achei o segredo Quer saber o segredo? É Cristo no coração Satisfação Satisfação É a alegria É a alegria De ter Jesus Dentro do coração E se você Quer receber Essa alegria Peça a Deus Que ele te dê Essa alegria Quando tudo Parece triste Quando tudo Parecer triste Você ficar Desanimado Peça a Deus Senhor Deus Eu quero Receber em nome De Jesus A presença Do teu filho A presença De Jesus Em meu coração A alegria Que vem do Senhor Em Filipenses 4,4 Diz De novo Olha lá Filipenses 4,4 Alegrai-vos sempre No Senhor Outra vez Vos digo Alegrai-vos Essa alegria Só pode ser Completa Deus quer te dar Essa alegria E essa alegria Só pode ser Completa Com Jesus No coração Lembre-se Lembre-se De orar Para Deus Lhe dar alegria Mesmo Quando tudo Parecer triste Ah Tia Rô Eu tô Dodói Eu tô Com medo Eu tô Angustiado Lembre-se Meu Deus Eu te peço Em nome De Jesus Enche O meu coração Com alegria Que vem do Senhor Você Que já tem Jesus Cristo Em teu coração É só pra ele Só pedir pra ele Encher o teu coração Com alegria Que vem do Senhor Então vamos terminar Então vamos terminar essa aula Assim ó A alegria está no coração De quem já conhece É Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece É Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece É Jesus Aleluia Aleluia Amém Escuta A semana que vem Na Sexta Sábado E domingo Nós vamos fazer uma EBF Virtual Por aqui Eu vou Mandar No WhatsApp Do Nas Aquides E vocês vão Acompanhar comigo A EBF Virtual Tá? Porque a gente não está Podendo ir pra igreja E nós estamos No mês de julho Então Nós não vamos deixar A nossa EBF Pra trás E o tema Da nossa EBF Será Seguindo os passos De Jesus Nós vamos aprender E vamos ver Algumas passagens De Jesus Na terra Na Bíblia fala Que Jesus fez Tantas coisas Que se fosse colocar Tudo que ele fez Não caberia De tantos livros Que iam precisar Não ia ter livro Pra colocar Tudo que Jesus fez Então Nós vamos ver Algumas atividades Algumas coisas Alguns milagres Algumas passagens De Jesus Certo? Então Nós vamos começar A nossa EBF Na próxima sexta No próximo sábado E vamos encerrar Domingo E o tema será Seguindo os passos De Jesus Tá bom? Tchau meu amor Então Até sexta No zap zap Da Da Nasa Kids Tá bom? Tia Rô te espera lá Beijinho Te amo